Oi gente, tudo bem? Eu sou a Agatha Braga e eu já estou do time da Limônio há mais de dois anos. E eu já estou aqui para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre mim. Eu tenho 24 anos e eu sou youtuber e trabalho com o Instagram Digital Influencer. E eu amo viajar, eu amo moda e eu amo compartilhar isso com todo mundo. E eu consegui juntar tudo isso e vocês acompanham no meu Instagram todos os dias. Bom gente, a moda faz super parte do meu dia a dia, até porque eu trabalho com isso. Mas nem sempre, vocês que acompanham o Instagram devem achar que a gente está sempre bem vestida, que a gente está sempre impecável. Mas quando eu estou em casa, no meu dia a dia, eu amo ficar super largada de tênis. Eu acho que a minha roupa preferida é jeans e tênis e camiseta. Mas eu também amo me arrumar, eu amo estar por dentro das tendências. E eu acho que é isso que eu mais gosto na Limônio, que eles estão por dentro de tudo. Estão por dentro das tendências, do que está acontecendo no mundo, em cores, em modelos, em estampas. Então eu me identifico super, até por isso, por conseguir ter essa infinidade de opções com os looks da Limônio. De você poder colocar um vestido com tênis e ficar super estiloso. E você poder usar com salto e ficar super fino para um evento, para uma festa. E eu gosto muito, eu acho que já é a minha identidade, assim, os vestidinhos da Limônio, principalmente. Então, gente, pediram para eu abrir com vocês aqui algumas curiosidades sobre mim, que ninguém sabe. Na verdade, quem assiste o meu canal, quem me acompanha, sabe. Porque eu sou um livro aberto, né? Eu conto tudo para vocês todo momento. Mas tem umas coisas engraçadas, assim, sobre mim, umas curiosidades. Tipo... Principalmente com comidas. Primeira, eu não gosto de doce. Assim, até como doce, quem não come. Mas, assim, não é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de comida salgada, eu gosto de... De comida mesmo. Doce não é a minha preferência. E eu adoro coisas azedas. Então, tudo que eu vou fazer, eu coloco limão. Tipo, tudo, tudo, tudo. Eu chego no restaurante para comer, sei lá, um pão com alguma coisa. Eu falo, nossa, você tem limãozinho? Tudo eu como com limão, assim. Eu sou a louca do limão. E... Que mais? Que eu não gosto de pizza também. Uma coisa que choca a população. Choca muito. Eu não gosto de pizza, gente. Eu acho que pizza é uma coisa muito sem graça. Eu nunca entendi a função da massa e o queijo por cima ali, aquela meleca. Não me agrada. Eu já pedi para minha mãe me levar no psicólogo. Porque eu tenho um problema sério para poder tampar as coisas. Tipo, na minha casa, se você for andando, vai estar tudo aberto. Não sei. Na minha cabeça não funciona, assim. Para simplesmente rosquear uma tampa, eu não sei fazer isso. Tudo fica aberto. Aí as pessoas que vão na minha casa vão lá fechando tudo. Não sei. É um probleminha que veio em mim já. E outra coisa, eu tenho pavor mortal de agulha. Tipo, muito, assim. De olhar já me dá desespero mortal. Então, quando eu tenho que tirar sangue, as pessoas têm praticamente que me amarrar. É como uma criança, assim. Quando eu vou tirar sangue, eu falo, moça, eu preciso deitar. Eu preciso me preparar. Eu preciso respirar. Aí todo mundo ri. Acho que eu estou zoando, mas é real. Eu tenho um pavor tremendo. Aí vocês perguntam, ai, você tem tatuagem? Vocês não tem noção do escândalo que eu fiz. Assim, parei o prédio do lugar que fazia tatuagem. Parece que eu estava me espancando. Eu não sei o que é esquerda e direita também. Eu fui fazer outra escola e o setor falava, vira pra direita. Aí eu tenho uma pinta na mão direita. Aí eu tinha que olhar pra saber qual que era a direita. Aí até já tinha passado a esquina que eu tinha que virar. E aí é uma confusão. Então eu tenho esse problema também com esquerda e direita que eu nunca consegui aprender. Igual com número. Eu não sei porquê com número 4 e número 6 eu confundo os dois. Então eu sempre que é tipo, duas horas, 14 horas e 16 horas, eu não consigo me dar um nó aqui na cabeça. Se 16 é 4, se 14 é 2 e vice-versa. Isso me confunde muito, esses dois números. Eu sempre vivi nesse universo de internet. Então pra mim, me expor e lidar com essa exposição sempre foi muito natural. Porque acho que desde quando eu tinha 16 anos, na época do Orkut, eu já era envolvida com internet. Eu já tinha pessoas que me seguiam, me acompanhavam. Até tenho seguidores de hoje que são dessa época. E pra mim é muito natural essa exposição por isso. Por vir de muito tempo e por já estar acostumada a lidar com isso. Claro que eu tenho percebido que hoje em dia as pessoas têm se sentido no direito de invadir mais a vida dos outros e fazer comentários. E talvez pelo aumento dessa vida virtual. Eu acho que as pessoas hoje em dia têm essa mania de se meter na vida dos outros um pouco mais. Que antigamente eu não sentia tanto isso. E eu sempre costumo falar com meus seguidores, tipo, fazer um exercício nesse momento. Tipo, você teria coragem de falar pra aquela pessoa, na cara dela, isso que você tá escrevendo no comentário? Tipo, você teria coragem? Se não, não faça. Porque a pessoa ali tá lendo do mesmo jeito. A pessoa ali tá sentindo que você tá falando do mesmo jeito. Então, tipo, não é legal. Por mais que seja chato, ouvir certas coisas, não me importa. Porque eu já me acostumei. E eu sei que tem pessoas que só estão ali pra isso. Eu sempre procuro absorver as coisas boas e falar pras pessoas fazerem o mesmo. Só absorver as coisas boas. Então, eu não me incomodo muito com a exposição, não. Até porque a minha vida é mais pessoal, assim, relacionamentos e tudo mais. Família, eu não exponho tanto. Então, eu exponho até o momento que eu acho que vocês gostariam e deveriam saber. Então, até aí tudo bem. Eu não sei muito viver e vivo agora. Então, eu não sei pensar muito no futuro. Mas, claro, eu quero continuar fazendo o que eu faço. Mesmo sabendo que isso que a gente faz é muito incerto. A gente não sabe o dia de amanhã. Tipo, a gente vê as redes sociais mudando. Ontem era o Twitter, ontem era o Orkut, hoje é o Instagram. A gente não sabe como vai estar amanhã. Então, eu sei que isso é muito incerto, assim. Eu não sei até quando isso vai durar. Mas eu quero tirar o máximo proveito disso. Das oportunidades que eu tenho tido agora. Das viagens, dos lugares. E tudo mais. Então, nem sempre as pessoas são sempre felizes e maravilhosas. Todo mundo tem uma realidade, uma vida, como todos vocês. Somos todas elas. E eu sempre procuro falar isso pra elas. Tipo, ai, não fique se comparando com o outro. Não fique achando que a grama do vizinho é mais verde. Porque não é. Todo mundo tem os mesmos problemas. Todo mundo... Talvez não os mesmos problemas. Todo mundo tem problema. E... Se aceitar, eu acho. As pessoas têm esse problema de se comparar muito com o outro. E todo mundo é diferente. Tipo, recebe o direct. Ai, quanto você pesa? Qual a sua altura? Tipo, não muda nada. Porque cada um vai ter um peso. Cada um vai ter uma altura. Até você pode pesar o mesmo tanto que eu. E ter a minha altura. Mas você tem outra estrutura corporal. Então, cada um é cada um. Eu acho que a gente tem que focar em ser o melhor de nós mesmos. Ser a melhor versão da gente. Procurar melhorar isso. Eu também já passei por isso. Já tive 15 anos, 14 anos. Que eu não gostava de mim. Que eu achava todo mundo maravilhoso. E tudo que eu fazia era errado. E eu achava tudo feio e horrível. Mas eu procurei isso. Eu acho que foi até o que a internet me ajudou. Porque eu via... Nossa, todo mundo gosta de mim. Por que eu não gosto de mim mesma? Então, é isso. Eu acho que você tem que... O primeiro passo é se aceitar. E tentar melhorar você mesma. Sem se comparar com outras pessoas. Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. De conhecer um pouquinho mais sobre mim. Queria mandar um beijo. Agradecer a vocês que acompanham minhas redes. Que acompanham a Limone. Que gostam das fatinhas que eu faço. Junto com eles. Que estão ali sempre curtindo. E é isso. Se vocês gostaram. Não deixem de dar o like aqui. Comentar aí embaixo. Quem mais vocês querem ver aqui no canal. Quem são as próximas garotas que vocês querem conhecer um pouquinho mais. E é isso. Um beijo. 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 Um beijo.